Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Salve Anotech Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo aí os melhores decks para você estar farmando o Bakura Level 40 e 50 E cara, todos esses prints aqui, olha o tanto, cara, olha o tanto Esses prints aqui são todos decks, tá? Que eu venho pegando aí dos grupos e dos canais Mas claro, pessoal, não vou logo pensando que eu sou só tipo Ah, só fica pegando e copiando Não, pessoal, eu perguntei aos caras se eu podia pegar os decks Eles disseram que sim, tá? Concordaram E ainda vou dar os créditos, tá, pessoal? Então eu pedi, tá? Eu fui nos grupos lá e os caras postavam lá e eu disse Ei, amigo, eu posso fazer um vídeo desse deck? Você me dá o direito? E eles dizem, claro, de boa, cara Os caras lá são todos legais, velho, tudo bacana, tá? Tem um aqui também que são do canal aí, tá? Então eu vou falar de todos, tá, pessoal? E vou estar dando os créditos devidos a cada autor do deck, tá? Porque não foi eu que fiz, vou logo falando, tá? Só peguei e eles concordaram que eu podia fazer o vídeo e tudo mais, tá ok? Bom, então deixa seu like, se inscreve no canal Aqui embaixo eu vou deixar o link para você estar baixando o jogo E o link dos canais parceiros E antes que eu me esqueça, que eu me esqueça, né? Eu quero mandar um salve Um salve, um abraço, né? Tanto faz Para o Marcelo Rodrigues Santos Deixa eu colocar aqui o cara para vocês verem Tá aqui, ó, a galeria Bom, esse é o cara, tá? Ele pediu aí um salve, então tô mandando aí um salve e tal Marcelo Rodrigues Santos Salve para você, carinha E bora para o vídeo Bom, pessoal, vamos lá Eu vou estar mostrando aqui todos esses prints a vocês São todos os decks E eu quero falar que somente um desses prints É um deck para você farmar no level 50 E realmente, cara, é muito difícil, tá? Mas eu ainda encontrei um aí, tá ok? Então eu vou mostrar todos a vocês aqui por ordem Começando desses aqui Até esses aqui Tá ok, pessoal? Então antes eu quero mostrar a você Tá, ó, como é que tá aqui o portão Só para vocês derem uma olhadinha Que eu utilizando esses decks aí Consegui de boa É, eu já tô quase terminando o evento E esse cachorro não para de latir Caramba Bom, eu vou aqui no level 40, tá? Que é o que eu recomendo que você tá farmando É bem fácil, cara É bem fácil mesmo Vamos aqui, ó, embaixo As recompensas E você pode ver aqui, ó Eu vou selecionar aqui, ó Meus cards que eu já tenho E olha que bacana, pessoal Olha que bacana, ó Tem um 5 desse Você pode estar olhando Tem um 5 desse Olha, tem um 5 aqui de cima Tá quase tudo completinho Somente esse aqui Que eu só tenho 2, ó Então eu quero tirar somente o terceiro dele Só para garantir mesmo Mas não muito importante, tá? Mas eu quero tirar pelo menos o terceiro aqui Para completar Mas de resto, cara Para mim tá 100% aqui Uma das que eu mais queria Que eu no primeiro evento Eu vendi as minhas Foi essa Sim, eu vendi Pois é, eu sei que é burrice Mas eu vendi Eu tinha 2 dessas Eu vendi Mas agora eu já consegui, tal Consegui 5 Olha o tanto, cara Obtido aqui, ó 5 E olha o tanto Essa carta é muito boa Ainda mais para o deck de... De... De dano Dano não É, deck de dano lá Deck de queimadura Que eu tô tentando montar 1 E agora eu tenho 5 dessa belezinha Claro, eu vou ter que vender 2 Que você só pode utilizar 3, tá? Então pode ver aí que o farming Realmente com esses decks Estão muito bons Isso no level 40, pessoal É em torno aí de 7 a 8k, tá? É, eu vou aqui para a página do evento Para você ver O tanto de ponto que eu já tenho Falta pouco para eu zerar o evento Pronto, ó Eu tenho 3 milhões, cara Quase 4 milhões, ó Você pode ver que só faltar aqui 2 recompensas só Que seria a recompensa do... 3 milhões e 800 mil, ó Tá, ó Então tá aqui Que é a próxima já, tá? Que é 400 mil Que você ganha de ouro E a última que é de 4 milhões Tá aqui que vai ser... Eu acho que isso aqui é um tapete, né? É um ípone, ó Ípone, tá vendo? Então tá aí O tanto de recompensa que eu já ganhei, ó Aliás, já ganhei meu terceiro renunciado Tô muito feliz Eu vou testar meu deck de renunciado E depois eu vou trazer para vocês aí Meu deck também de renunciado, pessoal Então tá aí, tá? Você pode ver que eu já consegui aí É... Descentar 100% já 100% E tudo com esses decks que eu vou mostrar a vocês agora mesmo, pessoal Agora mesmo eu vou mostrar a vocês, tá ok? É... Bom, vamos lá Começando por esse deck, ó Eu vou abrir aqui Deixa eu centralizar aqui, ó Deixa eu centralizar Tá um pouco pequena a imagem, tá? Mas dá para vocês verem Tem 3 bestas míticas céberos Tem 2 deciminja aqui, tá? Eu achei que todo mundo deve ter deciminja É bem fácil de conseguir ele E quando o efeito dele é quando ele flipa, tá? Você escolhe uma carta de magia no campo e pode destruir ela, tá ok? 2 Hiryoko 1 Tornado Aliás, 1... É, Tornado mesmo 2 Machado Gravitacional 1 Arculance Estrela 1... 1... 1 carta de campo Que é para... Ah, não estou esquecido o nome dessa carta, tá? Mas eu acho que vocês devem ter também 2 jars dessa daqui Que eu também não estou esquecido o nome 3 designador, cara Tem 3 designador aqui do abismo Que é para deixar seu life bem pouco, tá? Para você conseguir aí chegar aos 8k de pontos Ou 7 e pouco, entendeu? Tem isso aqui para... É para aumentar sua mão E também deixar você com menos life, tá? Aqui tem... No final aqui tem 2... É... 2 potinhos lá Naquelas que você... Ou você dá 200 de ponto de vida ao seu oponente Ou você pega esses 200 para você, entendeu? Então esse é o primeiro deck Aqui ele usa com a habilidade equilíbrio, tá? Que é balance Aqui está em inglês Mas é equilíbrio, tá? Esse deck Eu não sei qual foi o canal que eu peguei, tá? Então estou lembrado não Desculpem aí Então eu não... Não vou saber falar, tá? Mas desculpem mesmo Esse aqui é o segundo deck Tá, ó Ele também usa com a habilidade equilíbrio Esse aqui eu acho que eu peguei lá no grupo Tá? O grupo que eu estou lá Mas os caras É... E você pode ver que tem 3 besta mídica cacéberos também Um vassalo do corveiro Dois fragmentos da ganância Três tornados Para que saiba o tornado? Para você estar tirando a carta de campo lá Mundo Tum, tá? Um ataque unido Dois que dá dano aqui, ó É... Uma carta de Yami de campo, né? Para dar 200 de ataque E defesa para morte do tipo demônio Eu acho que trevas também, não sei Mago Algum cor do tipo Aí tem uma taça de asas Que é para você puxar Ou se você der azar Quem puxa é ele É... Três designador Uma passagem secreta Que é para usar no vassalo aqui em cima E duas recuperação de magia, tá pessoal? Que é para você Com certeza recuperar aqui, ó O ataque unido Então é como eu falei, pessoal É variedades Ó Tem vários decks É variedades de decks Aqui que eu estou trazendo E você vai escolher o que você mais se encaixa Aqui e está trazendo Aliás, ele está montando, né? Vamos aqui ao terceiro Ó O terceiro também você pode ver Que tem três aqui, ó Pestamica Céberos Duas Ririoko Um Mercador, né? Um Arco Lança Estrela Aí aqui também tem Dois daquela que você ganha 800 pontos de defesa De life Aí tem essa daqui também Que você ganha life Uma carta de Yami Essa daqui você está De dano, né? Aqui você ganha life também Esse deck aqui é mais É mais para você ganhar life Entendeu? Tá vendo aí o tanto, ó Mas não é muito recomendado não Um deck que você ganha muito life Porque no final Você não vai conseguir fazer Nem eu acho que 7 mil Tá? Então você tem que estar Com life abaixo de mil Para você conseguir Uma pontuação bem mais Melhor aí no final Aí tem três Jarra da Ganância aqui Que é para você Dar uma agilizada no deck Tá ok, pessoal? E a habilidade que ele usa aqui É a Conduta de Feitiçaria Que você Quando leva 1.800 de dano Você pode comprar Qualquer monstro tipo Mago Eu acho que é isso Vamos aqui ao outro deck Esse aqui é o deck Do canal do Huroxin Eu já deixei aqui Notadinho aqui embaixo Tá? Esse aqui eu peguei No canal do Huroxin Tá ok, pessoal? Então não vão confundir Tá? O crédito usar a ele É a ele Eu não estou querendo crédito Pelo deck que ele criou não A ele, tá? Esse deck é dele Ele é a autoria dele Opa Deixa eu botar aqui Para carregar Vamos lá Pronto Ele aqui também Usa três Bestas Míticas Severus E você pode ver Que a maioria dos decks Aqui é tudo Relacionado à Bestas Míticas Severus Que é o mais fácil De farmar E tipo Você ganha muito ponto Aí ele colocou Ele colocou Três Bestas Míticas Severus Uma Hiryoko Dois fragmentos da Ganância É uma varinha das maravilhas Né? Uma Baga Da Supremacia lá Dois Tornada É bem importante Você sempre tem uma carta Ou duas De destruir campo Ali Destruir a magia Aliás, né? Para destruir o mundo DOOM Aí colocou A Big Bang Né? Eu não tenho essa carta Um controle Essa daqui Que eu não sei Qual é Que você consegue No marcador Essa carta Aí colocou Mais dois cadeados Ali Que eu pareci Também destruir Carta de magia É um potinho Daquele Que eu não sei Qual é esse pote Dicotomia Alguma coisa Do tipo Acho que é Aí para você Também levar a dano Ele colocou Essas duas aqui E como eu falei Você tem que ficar Com seu life abaixo De mil Que é bem recomendado Você ficar Para você Conseguir aí Uma pontuação maior No finalzinho Aí eu aqui Colocou duas Parometal life E essa daqui De A única Armadilha Que ele colocou No deck Foi essa Então você Deixa eu tentar Dar um zoom aqui Ó Achei dá para vocês Verem Né? Aí um pouquinho melhor Ó Tá vendo aí Então esse é o deck E ele usa aqui A habilidade Draw Sense Light Ou seja Compre sentido Luz Eu acho que é isso Quando você leva Mil e quinhentos De dano Você consegue comprar Qualquer monstro Tipo luz Do seu Mostralheatório Tipo luz Do seu deck Para sua mão Então é bem bacana Deixa eu voltar aqui Vamos aqui No do Esse aqui Eu peguei lá No grupo Do Facebook É O deck Autoral do Rafael Silva Então esse deck Não é meu Também É do Rafael Silva Eu pedi a ele Se eu podia postar É um cara Muito legal Salve aí Para você Rafael Ele disse De boa Não tenho nada Com isso Não Pode postar Vai fazer o vídeo Não precisa nem Dar os créditos Mas eu tenho Que dar É dever meu Tá Como dar os créditos A ele Eu não quero créditos Tipo Conteúdo dos outros Tá pessoal Então tá aqui Esse deck É a autoria Do Rafael Silva Tá Ele usa aqui Desculpem Invocador De ilusões Tá Ele é ultra rara Ele é encontrado No pack De Ultimate Racing Que agora Não está mais disponível Um vassalo 3 Happy Girl Eu não vou falar o nome Em português Pois eu estou com medo De levar um strike Do YouTube E agora com esse novo lance De não poder chamar nome Aí fica mais um pouco complicado Então é Happy Girl Mas é outro nome Que ela tem Raimei Ele também Utilizou 3 Que a Raimei Serve para você puxar A Happy Girl Para sua mão O mais rápido possível Ele usou uma dessa Que eu não sei o porquê Mas usou Tá Hum Deixa eu ver o que mais Ele utilizou aqui também Um Hiryoku Um fragmento Para agilizar o deck Um ataque unido Você pode ver Que a maioria dos decks Aqui é mais com ataque unido Tá Porque é a nova carta Que o povo usa Para estar farmando Mas se você não tiver Você pode estar utilizando A pessoa Hiryoku Tá ok É Colocou aqui Eu estou esquecido No nome dessa carta Mas eu tenho 3 Cara Também é bem fácil Essa daqui E um cadeado Eu coloco Passagem secreta Que vai utilizar No vassalo Ali em cima Um Um Tufão de ataque Para segurar E a defesa Uma recuperação de magia E duas dessas daqui Que eu acho que eu não tenho Não sei Eu posso até ter Mas eu não estou lembrado Então esse é o deck Então esse é o deck Tá pessoal E a habilidade que ele usa A habilidade da Theia Guarda Sagrado Eu acho que essa habilidade Aqui não deixa você levar dano Algum cor do tipo Eu não sei Eu acho que é isso Então esse aí É o deck Do Rafael Silva Vamos aqui para o outro deck Eu não preciso nem dar os créditos Eu não Eu não sou desses não Muito legal mesmo os caras Grande abraço aí para vocês Aqui também ele usa um vassalo 3 Happy Girl 3 High May Como eu falei Serve para puxar Happy Girl É um dragão Negro de olhos vermelhos Você consegue no Mercador Uma caveira invocada Que seria o rei caveira Que você consegue no pack Que não Wonder of the Skies Eu não estou enganado Aí colocou uma Fusion Gate Portal de fusão Dois ataques Aliás Três ataques unidos Que vixi Cara Eu queria ter três dela Só consegui um Mas melhor do que nada Aí um recarregar Tá ok Passagem secreta Como sempre Utilizar ali no vassalo Essa aqui eu acho que Aumento de energia Alguma coisa do tipo Aqui eu acho que você Também consegue no Wonder of the Skies Ou no Valkyrie Zinge Alguma coisa do tipo Maldição de Anubis Você consegue lá Com Aldion Acho que é level 25 Você consegue Dropar essa carta Jardar da Ganância Colocou duas E um Tufão de Etapa Para segurar aí A defesa Tá Aqui ele usou também A habilidade de guarda sagrada Que é da Ateia Tá ok pessoal Bom então esse é o deck aí Do Mario Camargo Camargo e Camargo Bom vamos aqui Do Paulinho Paulinho Melo Vamos aqui Para o deck do Paulinho Melo Aqui ó O deck autoral Do Paulinho Melo também Salve aí para você Paulinho E um abraço E valeu a vocês Por ter concedido Eu estar apostando Esses decks aqui Muito obrigado mesmo A vocês Gente O mundo tem que ter Gente melhores assim Nossa Estou enrolando aqui Tem que ter gente Boas como vocês Que não ligam Para essas coisas Sabe Vamos lá Ele colocou aqui Duas estátuas Guardião Acho que é isso Três Rapigel Três Raimei Uma piranha Arme Acho que é isso O nome dessa piranha E com certeza Esse deck aqui Gira em volta da piranha Aqui também tem um dragão Nego de olhos vermelho Dragão meteórico Acho que é isso Fusion Gate Hiryoko Essa daqui Eu não sei qual é Eu acho que é do novo pack Eu nem mexi Eu acho que é o Kayot O acordo do tipo Kayot Que é o acordo Eu não sei lá O nome do pack Dois designador Que é para também Diminuir o life Essa aqui também é para diminuir o life Aumentar a mão Uma carta a mais na mão Passagem secreta Jogamento de Anubis Maldição né Maldição de Anubis E o do fone de ataque Vamos aqui para o O último deck E do Ruroshin também Pessoal Esse aqui já é para o level 50 E como eu falei a vocês É o único deck que existe Até agora que eu vi Aí para o level 50 Que eu achei foi esse Então tá aqui Ele usa aqui um cavalo marinho Acho que é isso Três Leão Tauro Três Caçador de Sete Armas Três Anjos Sete Um Vassalo É uma alma negra possuída Dois Dois ataques unidos Uma passagem secreta Dois Tornado Selvagem Eu acho que é isso E esse aqui é pronto para interceptar Eu acho que essas Três últimas cartas de armadilha aí E o que eu vi Que algum Se você não tá conseguindo Mesmo que você tenha todas essas cartas Se você tá tendo algum problema Em fase 10k de dano O recomendado é você tirar o cavalo marinho E tá colocando a terceira Ataque unido Que aí você vai conseguir de boa Tá fazendo Os Os 10k de ataque Tá ok pessoal Então é isso Tá Esse é o deck do Ruroxin O canal Ruroxin Tá ok pessoal Não é meu Tá Credito usar o Ruroxin E ele usa essa habilidade aqui Que eu acho que é com Joy Que é Eu não sei essa habilidade Eu não sei qual é Mas é com Joy Então Você traduz aí Tá procurado Então é porque não tá com habilidade Deve ser isso né Porque eu achei que tá falando Que não tá com habilidade Deve ser Então é isso Esses fãs decks Você pode ver que tem variedades Aqui ó Tem 1, 2, 3, 4, 5 Tem 7 decks Para você farmar level 40 Então você Desses 7 aí Você vai escolher o que mais você se adapta Todos são bons Tá ok E todos fazem de 7 a 8K E o único que tem aqui para o level 50 Que é muito difícil É esse aqui Eu não tenho nem todas dessas daqui Para conseguir Então fica um pouco difícil E eu também já estou só perdendo para ele Level 50 Que o cara é muito parroto Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa eu só Vamos lá Pronto Desbloqueei aqui Então era isso Espero que vocês tenham gostado Como vocês podem ver Eu acho que hoje mesmo Eu termino aí Esse evento Tá muito fácil E pior que quando a Konami manda Uma cd pesquisa lá Eu sempre coloco Que os eventos são muito fácil Muito E ela nunca meio que Ela nunca que Corrige isso Porque eu acho fácil Cara Porque sempre Tipo antes Até mesmo antes de sair os eventos O pessoal já posta deck Para você estar conseguindo aí E você pode ver Que foi o que aconteceu Os decks bem facinho aí Do Cerberus Tá Para o level 40 Que você utilizar aí de boa Ok Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço E Valeu aí a todos Que concederam a permissão Para eu estar utilizando Esses decks E mostrando aqui Muito obrigado a vocês E fui